Vem, eu mostrarei que o meu caminho te leva ao Pai Guiarei os passos Teu e junto a Ti adissei Sim, eu irei e saberei como chegar a mim De onde vim e aonde vou, por onde irás irei também Vem, eu te direi o que ainda estás a procurar A verdade é como o sol que invadirá seu coração Sim, eu irei e aprenderei minha razão de ser Eu creio em Ti, que cresce em mim e a Tua luz verei a luz Vem, eu te farei da minha vida participar Viverás em mim aqui Viver em mim é o bem maior Sim, eu irei e viverei a vida inteira Assim, eternidade é na verdade O amor vivendo sempre em nós Vem, que a terra espera Quem possa e queira realizar Com amor a construção de um mundo novo muito melhor Sim, eu irei e levarei Teu nome aos meus irmãos Iremos nós E o Teu amor vai construir enfim A paz Abaixo 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 Dá-nos, meu Senhor, a paz A paz tão almejada A paz nas famílias A paz nos trabalhos Nos ambientes de trabalho Há paz, meu Senhor, no mundo inteiro Há paz nas mentes Quantas mentes aflitas, meu Senhor Precisando de paz A sua paz, meu Senhor Tão necessária Dá-nos a paz Meu querido irmão, minha querida irmã A Cristo que foi elevado na cruz E ressuscitou ao terceiro dia E ressuscitou ao terceiro dia Dirijamos nossas súplicas Nesse momento Tão oportuno Que Ele mesmo nos traz a oração Dirijamos as nossas súplicas Com fé e confiança O que somente Ele pode fazer O impossível somente Deus pode realizar Coloquemos também Coloquemos também já as nossas intenções Pelos líderes das diversas religiões cristãs Para que se abram sempre mais ao diálogo ecumênico Rezemos pelos intelectuais da nossa sociedade Para que nos seus estudos encontrem a fonte de toda sabedoria e inteligência Rezemos pela nossa comunidade Para que assuma com empenho e generosidade A causa dos que passam fome E que passam também outras privações Quantos necessitados de repente até próximos a nós Há pessoas que precisam de tudo Desde a oração A educação Vá visitando, meu Senhor Cada um dos vossos filhos Misericórdia de todos nós Era necessário que o Cristo padecesse E ressuscitasse dos mortos E assim entrasse na sua glória Aleluia Alegremos-nos e exultemos Dando glória a Deus O Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso Passou a reinar Aleluia Reunidos em nome do ressuscitado Celebramos a vida nova Que ele nos transmite pela sua ressurreição Guiados pelo seu Espírito Que sopra onde quer Somos convidados a crescer como comunidade Comunidade solidária Orante e promotora da unidade Testemunhando a Páscoa de Jesus A todos os que estão sedentos de paz e fraternidade E aqueles que enviam a oração a outros estão cumprindo Porque nós somos convidados a crescer como comunidade solidária E assim a gente vai evangelizando Assim a gente vai convidando outras pessoas a se voltarem também pra Deus Muitas vezes a gente envia a oportunidade de oração E há pessoas que de repente nem se importam Há pessoas que não valorizam o que recebeu O grande presente que recebeu Porque o maior presente que a gente pode oferecer é a oração Mas também pode ser que a gente envia Que pode ter uma pessoa sofrendo tanto Tão angustiada De repente até com intenções diversas na cabeça E aí para pra rezar E começa a refletir o quanto Deus é bom pra nós E a gente pode salvar uma vida Não pensamos aqui em números Mas pensamos em oportunidades Que a gente pode dar a alguém Eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho E lhe porá o nome de Emmanuel Aleluia Ó Deus Todo-Poderoso Fazei-nos proclamar o poder do Senhor que ressurge Para podermos alcançar a plenitude dos dons Cujo Senhor, cujo penhor já recebemos Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho que é Deus E convosco vive e reina Na unidade do Espírito Santo Por todos os séculos dos séculos Amém Para que consigamos celebrar esse momento Menos indignos Já pensamos perdão a Deus pelas nossas tantas faltas Somos sempre convidados a morrer para o pecado E ressurgir para uma vida nova Então reconheçamos-nos necessitados da misericórdia do Pai Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs Que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões Por minha culpa, minha culpa, minha tão grande culpa E peço a Virgem Maria, aos anjos e santos E a vós, irmãos e irmãs Que rugueis por minha Deus, nosso Senhor Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós Perdoe os nossos pecados E nos conduza à vida eterna Amém Senhor, tende piedade de nós Cristo, tende piedade de nós Senhor, tende piedade de nós Por sua infinita misericórdia Amém Bom dia, bom dia, meu irmão, minha irmã Deus vai trazendo os seus filhos Convidando a oração E a gente vai falando sim Seria tão agradável ainda estar ali na cama Curtindo a preguicinha da madrugada Mas aqui estamos Estamos porque nós acreditamos Nós acreditamos Nós acreditamos que nós Estamos na presença do Senhor Que estamos falando com Ele E com Nossa Senhora Estamos aqui acreditando Que a gente pede E Deus acolhe as nossas súplicas É por isso que a gente fala sim E que a gente se coloca Em postura de oração Bom dia, Zenita Santos Bom dia, Vanusa Bom dia, Júnior Torres Rezando aí com Vanusa Angelita, bom dia Bom dia, Cássio Chegando aqui também Cláudia Gonçalves Bom dia, Deus te abençoe Volte sempre Eva Ferreira, bom dia Bom dia, Osmar Martins Chegando aqui também Que Deus abençoe você Deus abençoe os seus Eva Ferreira, bom dia Bom dia, Kenia Que Deus abençoe você Deus abençoe os seus Obrigada pelo carinho com Belinha Pela paciência com ela Sandra Passagem Bom dia Bom dia, Claudinho Passagem Casal aí rezando juntos Maria Helena Bom dia Bom dia, Maria Inês Bom dia, Maria Santos Que Deus abençoe cada um de nós Ele não reúne o povo à toa Se aqui estamos É porque ele tem bênçãos Tem graças pra todos nós Que a sua luz irradia em nosso coração Em nossa mente Em nossa alma E quando terminar o momento de oração Que a gente possa sair com essa luz Pra irradiá-la A outras pessoas também Quão bom é Quando a gente chega em um ambiente E que alguém chega pra gente E diz assim Ai, eu estou tão bem agora Quando conversei com você Você me traz paz Isso, gente Não é a gente É Deus É a ação de Deus Que fica em nós Através da oração Através do que a gente vai buscando De estar bem com Ele De seguir os desígnios Dele Isso também nos traz paz Quando a gente sabe Que a gente faz bem pra alguém Louvado seja Deus por isso Porque o mérito não é nosso O mérito é Dele Pelo sinal da Santa Cruz Livre-nos Deus nosso Senhor Dos nossos inimigos Visíveis e invisíveis Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Amém Divino Jesus Cumprimentar mais alguém Que chegou aqui primeiro Leandro Coelho Bom dia Que Deus te abençoe Pessoas novas chegando aqui Rezando pela primeira vez Isso é fruto dos compartilhamentos Que Deus abençoe cada um e cada uma Já rezo também Deixo meu bom dia Aqueles que vão rezar depois Pelo Face Pelo YouTube Aqueles que rezam Lá nos grupos Pelos compartilhamentos E que eu não consigo visualizar Por causa da configuração Do Face Que Deus abençoe cada um Deus sabe o seu nome Deus nos chama Cada um de nós Pelo nome Divino Jesus Nós vos oferecemos Esse texto Que vamos rezar Meditando nos mistérios Da nossa redenção Concedei-nos virtudes Que nos são necessárias Para bem rezá-lo E a graça De ganharmos As indulgências Dessa santa devoção Oferecemos particularmente Em desagravo Dos pecados cometidos Contra o Santíssimo Coração de Jesus E o Imaculado Coração de Maria Pela paz do mundo Pela conversão Dos pecadores Pelas almas Do purgatório Lembra aqui De rezar Pela alma Do meu Pai Pelas intenções Do Santo Padre O Papa Pelo aumento E santificação Do clero Pelos Sacerdotes Da nossa paróquia Da nossa diocese Pela santificação Das famílias Zelais Senhor Pelas nossas famílias Restaure matrimônios Meu Senhor Quantos casais Se desentendendo Pelas missões Pelos doentes Meu Senhor Que são tantos Nesse mundo Pelos agonizantes Quantos em agonia Nesse momento Meu Senhor Nesse exato momento Por aqueles Que pediram Ou que prometemos As nossas orações Por todas As nossas intenções Particulares Que agradam A Deus Pela nossa cidade Pelo nosso país Pelo amor E pela paz No mundo Lena Souza Chega aqui também Bom dia Minha irmã Ela que está no perfil De Nildo Radiadores Deus abençoe você Deus abençoe os nossos Aí Nilceia Oliveira Bom dia Deus te abençoe Deus abençoe os seus Minha irmã Creio em Deus Pai Todo-Poderoso Criador do céu e da terra E em Jesus Cristo Seu único filho Nosso Senhor Que foi concebido Pelo poder Do Espírito Santo Nasceu da Virgem Maria Padeceu Sob Pôncio Pilatos Foi crucificado Morto e sepultado Desceu a mansão Dos mortos Ressuscitou Ao terceiro dia Subiu aos céus Está sentado À direita De Deus Pai Todo-Poderoso De onde ainda Divido Jogar os vivos E os mortos Creio no Espírito Santo Na Santa Igreja Católica Na comunhão Dos santos Na remissão Dos pecados Na ressurreição Da carne E na vida eterna Amém Leana Araújo Bom dia Minha irmã Deus te abençoe E Deus abençoe os seus Já rezo pelo Padre Lano Rezo também Por todos os sacerdotes Que estão precisando Da nossa oração Ou por uma enfermidade Ou por um cansaço Há sacerdotes também Que se encontram tristes Por algum motivo O sacerdote Às vezes a gente acha Que não precisa Da nossa oração Mas precisa sim O sacerdote cansa Ele é humano Como nós Em algum momento Ele pode se estressar Porque não Ele é humano Mas é incompreendido Por nós Sustentai meu Senhor Os filhos prediletos De Nossa Senhora Valdirene Balieiro Bom dia Que Deus te abençoe Verônica Azevedo Bom dia Que Deus abençoe você Deus abençoe os seus Em oração Em oração por todos vocês Por Isis Pai nosso Que estás no céu Santificado Seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra Como no céu Pão nosso de cada dia Que nos dai hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós Perdoamos a quem Nos tem ofendido E não deixeis cair Em tentação Mas livrai-me do mal Amém Fátima Barbosa Bom dia Que bom que está aqui conosco Em tempo real Deus abençoe você Deus abençoe sua família O anjo do Senhor Anunciou a Maria E ela concebeu Do Espírito Santo Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Chegou aqui também Marcelina Que Deus te abençoe Que bom que está aqui conosco Volte sempre Deus abençoe A sua família Margarete Soares Bom dia Deus te abençoe Deus abençoe os seus E assim Nossa Senhora Vai chamando Seus filhos e filhas Eis aqui A escrava do Senhor Faça em mim Segundo a vossa palavra Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém E o verbo Se fez carro E habitou entre nós Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Rogai por nós Santa Mãe de Deus Para que sejamos dignos Das promessas De Cristo Amém Chagas abertas Coração ferido O sangue de Cristo Está entre nós E o perigo A cruz sagrada Seja a nossa luz Não seja o dragão Nosso guia Retira-te Satanás Nunca nos aconselhe As coisas vãs É mal Que tu nos ofereces Bebe tu mesmo Os teus venenos Amém Maria Deusa Bom dia Deus abençoe você Deus abençoe sua família Ana Paula Rezende Bom dia Deus te abençoe Minha irmã Que Nossa Senhora Já acolha Suas intenções Nessa manhã Zele pelos seus Eis a cruz de Cristo Fugir forças inimigas Venceu o leão Da tribo de Judá A raiz de Davi Aleluia O Senhor te confunda Satã Confunda-te O Senhor Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Eu digo o meu nome Você diga o seu Eu Ana Neste momento Coloco-me na presença De meu Senhor Rei e Salvador Jesus Cristo Sob os cuidados E a intercessão Da minha mãe Santíssima E mãe do meu Senhor A puríssima Virgem Maria Debaixo da poderosa Proteção De São Miguel Arcanjo E do meu anjo Da guarda Para combater Contra todas as forças Do mal Ações Ataques Contaminações Armadilhas Enganos E investidas Do maligno Contra mim E todos os meus Eu Ana Eu Ana Em nome E pelo sangue De Jesus Pela intercessão Da puríssima Virgem Maria Imaculada De São Miguel Arcanjo Do meu anjo Da guarda E de toda Milícia Celeste Renuncio Renuncio Dardos 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 Inflamados Do maligno Confusões Sugestões Combatidas Ao longo De minha Caminhada Durante toda Minha vida Quebro Rejeito Desfaço E transfiro Para os pés Da Santa Cruz De Cristo Tudo aquilo Que eu tenho E o que eu não Tenho Consciência Que foram Combatidos Ou que estavam Agindo Ocultamente Na vida Das pessoas Ou na minha Própria Vida Mas que eu não Percebi Renuncio Tudo isso Em nome Do nosso Senhor Jesus Cristo De ontem De hoje E de sempre Amém Hoje Contemplaremos Os mistérios Dolorosos No primeiro Mistério Contemplamos A agonia De Cristo Nosso Senhor Quando soou Sangue No orto Nessa Dezena Meu Senhor Eu já te suplico Por todos Os enfermos Das menores Às maiores Enfermidades Misericórdia Meu Senhor Vá visitando Ali Nas enfermarias Nos centros E unidades De terapia Intensivos Ali Nos corredores Meu Senhor Quantos Ainda Não foram Ainda Para uma Sala Para um Quarto Aqueles Que estão Ali No Pronto Socorro E que Estão Aflitos Aguardando Uma vaga Para internação Aqueles Que estão Providenciando Um processo Cirúrgico Aqueles Que estão No bloco Cirúrgico Nesse Momento Vá visitando Aqueles Que sofrem Seus Lares Quantos Acamados Meu Senhor Aqueles Que sofrem Com mal De Alzheimer E que Às vezes Já está Tanto Tempo Acamado Rezemos Pelos Cuidadores Porque Também Sofrem Misericórdia Somente O Senhor É a Nossa Luz É a Nossa Força É a Nossa Proteção É a Nossa Providência Porque Há situações Meu Senhor Que Ninguém Pode Fazer Nada Por Nós O que A gente Pode Fazer Por Alguém É apenas A oração É gritar Por socorro Pedir A sua Ajuda E o Senhor Não Nos Nega Tudo Que É para O bem De Alguém O Senhor Não Nega Vem No Seu Tempo Mas Vem Wilson Fernandes Bom Dia Que Deus Abençoe Sua Família Wilson Deus Abençoe Cauã Rosiane Moura Bom Dia Deus Te Abençoe Deus Abençoe Sua Família Pai Nosso Que Estás No Céu Santificado Seja O Vosso Nome Venha Nós O Vosso Reino Seja Feita A Vossa Vontade Assim Na Terra Como No Céu O Pão Nosso De Cada Dia Nos Dá Hoje Perdoai As Nossas Ofensas Assim Como Nós Perdoamos A Quem Nos Tem Ofendido Não Nos Deixeis Cair Em Tentação Mas Livrai Nos Do Mal Amém Ave Maria Cheia De Graça O Senhor É Convusco Bendita Sois Vós Entre As Mulheres Bendita É O Fruto Do Vosso Ventre Jesus Santa Maria Mãe De Deus Rogai Por Nós Pecadores Agora E Na Hora Da Nossa Morte Amém Senhor Tiambino Bom Dia Deus Te Abençoe Deus Abençoe Sua Família Sua Missão Ave Maria Cheia De Graça O Senhor É Convusco Bendita Sois Vós Entre As Mulheres Bendita É O Fruto Do Vosso Ventre Jesus Santa Maria Mãe De Deus Rogai Por Nós Pecadores Agora E Na Hora Da Nossa Morte Amém Ave Maria Cheia De Graça O Senhor É Convusco Bendita Sois Vós Entre As Mulheres Bendita É O Fruto Do Vosso Ventre Jesus Santa Maria Mãe De Deus Rogai Por Nós Pecadores Agora E Na Hora Da Nossa Morte Amém Chega Chega Aqui Também Hélio Moreira Bom Dia Que Deus Te Abençoe Que Bom Que Está Aqui Conosco Em Oração Vai Chegando Também O Leguina Gama Ainda Não Vi O Nome Dela Aqui Mas Vi Que Ela Curtiu Clicou No Joinha Deus Te Abençoe O Leguina Deus Abençoe Sua Família Ave Maria Cheia De Graça O Senhor É Convusco Bendita Sois Vós Entre As Mulheres Bendita É O Fruto Do Vosso Ventre Jesus Santa Maria Mãe De Deus Rogai Por Nós Pecadores Agora E Na Hora Da Nossa Morte Amém Ave Maria Cheia De Graça O Senhor É Convusco Bendita Sois Vós Entre As Mulheres Bendita É O Fruto Do Vosso Ventre Jesus Santa Maria Mãe De Deus Rogai Por Nós Pecadores Amém Ave Maria Cheia De Graça O Senhor É Convusco Bendita Sois Vós Entre As Mulheres Bendita É O Fruto Do Vosso Ventre Jesus Santa Maria Mãe De Deus Rogai Por Nós Pecadores Agora E Na Hora Da Nossa Morte Amém Ave Maria Cheia De Graça O Senhor É Convusco Bendita Sois Vós Entre As Mulheres Bendita É O Fruto Do Vosso Santa Maria Mãe De Deus Rogai Por Nós Pecadores Agora E Na Hora Da Nossa Morte Amém Ave Maria Cheia De Graça O Senhor É Convusco Bendita Sois Vós Entre As Mulheres Bendita É O Fruto Do Vosso Vento Jesus Santa Maria Mãe De Deus Rogai Por Nós Pecadores Agora E Na Hora Da Nossa Morte Amém Ave Maria Cheia De Graça O Senhor É Convusco Bendita Sois Vós Entre As Mulheres Bendita É O Fruto Do Vosso Ventre Jesus Santa Maria Mãe De Deus Rogai Por Nós Pecadores Agora E Na Hora Da Nossa Morte Amém Ave Maria Cheia De Graça O Senhor É Convusco Bendita Sois Vós Entre As Mulheres Bendita É O Fruto Do Vosso Ventre Jesus Santa Maria Mãe De Deus Te peço Meu Senhor Visite Levi Diogo Felipe Tati Mariano Paulo César Alex Francisco Cristina Castanho Vá visitando Meu Senhor Todos aqueles Que precisam Da sua visita Nesse exato Momento Vá socorrendo Rezo Por Luquinhas Por Pedrinho Pelo Padre Marlon Múrcio Por todas As crianças Que eu Coloquei Nas minhas Intenções Diárias Rezo Pelos Nascituros Preservai A vida Desses Bebês No Ventre Das Mães Meu Senhor Dê Amor Ao Coração Daquelas Mães Que Rejeitam Seus Bebês Rezo Pelas Mulheres Grávidas Por Aquelas Que Têm O Desejo De Gerar Vida Em Seu Ventre Muitas Desejando Engravidar Meu Senhor E Muitas Grávidas Rejeitando Seus Bebês Misericórdia Glória Ao Pai Ao Filho E Ao Espírito Santo Como Era No Princípio Agora E Sempre Amém Ó Meu Jesus Perdoai-nos Livrai-nos Do Fogo Do Inferno Levai As Almas Todas Para O Céu E Socorrei Principalmente As Que Mais Precisarem Da Vossa Infinita Misericórdia Santa Luzia Rogai Por Nós Elenir Neiva Bom Dia Min Irmã Que Bom Que Já Está Aqui Conosco Rezando Em Tempo Real Deus Abençoe Você Deus Abençoe Sua Família No Segundo Mistério Contemplamos A Flagelação De Jesus Cristo Atado A Coluna Nessa Nessa Dezena Meu Senhor Rezo Pelos Desempregados Rezo Pelos Empregadores Sustentai-os Rezo Também Meu Senhor Para Que Haja Paz Nos Ambientes De Trabalho Retire Dali Meu Senhor Toda Inveja Todo Desejo De Competição Quantas Situações Há Pessoas Que Trabalham Amedrontadas Meu Senhor No Seu Trabalho Mas Precisam Trabalhar Precisam Do Sustento Para Família Irene Proença Bom Dia Minha Irmã Que Deus Te Abençoe Que Deus Restaure Alegria No Seu Coração Porque Ele É Deus Rezo Por Sua Família Pai Nosso Que Estás Nos Céu Santificado Seja O Vosso Nome Venha Nos O Vosso Reino Seja Feita A Vossa Vontade Assim Na Terra Como No Céu O Pão Nosso De Cada Dia Nos Dai Hoje Perdoai As Nossas Ofensas Assim Como Nós Perdoamos A Quem Nos Tem Ofendido E Não Deixe Cair Em Tentação Mas Livrai-lhe Do Mal Amém Ave Maria Cheia De Graça O Senhor É Convusco Bendita Sois Vós Entre As Mulheres Bendita O Fruto Do Vosso Ventre Jesus Santa Maria Mãe De Deus Rogai Por Nós Pecadores Agora E Na Hora De Nossa Morte Amém Ave Maria Cheia De Graça O Senhor É Convusco Bendita Sois Vós Entre As Mulheres Bendita É O Fruto Do Vosso Ventre Jesus Santa Maria Mãe De Deus Rogai Por Nós Pecadores Agora E Na Hora De Nossa Morte Amém Ave Maria Cheia De Graça O Senhor É Convusco Bendita Sois Vós Entre As Mulheres Bendita É O Fruto Do Vosso Ventre Jesus Santa Maria Mãe De Deus Rogai Por Nós Pecadores Agora E Na Hora De Nossa Morte Amém Ave Maria Cheia De Graça O Senhor É Convusco Bendita Sois Vós Entre As Mulheres Bendita É O Fruto Do Vosso Ventre Jesus Santa Maria Mãe De Deus Rogai Por Nós Pecadores Agora E Na Hora De Nossa Morte Amém Ave Maria Cheia De Graça O Senhor É Convusco Bendita Sois Vós Entre As Mulheres Bendita É O Fruto Do Vosso Ventre Jesus Santa Maria Mãe De Deus Rogai Por Nós Pecadores Agora E Na Hora De Nossa Morte Amém Chega Aqui Também Maria de Lourdes Bom dia Que Bom que Está Aqui Rezando Conosco Tenha Certeza Que Deus Não Reúne Um Povo A Toa Se Aqui Está É Porque Tem Bênçãos Para Todos Nós Ave Maria Cheia De Graça O Senhor É Convosco Bendita Sois Vós Entre As Mulheres Bendita É O Fruto Do Vosso Ventre Jesus Santa Maria Mãe De Deus Rogai Por Nós Pecadores Agora E Na Hora De Nossa Morte Amém Ave Maria Cheia De Graça O Senhor É Convosco Bendita Sois Vós Entre As Mulheres Bendita É O Fruto Do Vosso Ventre Jesus Santa Maria Mãe De Deus Rogai Por Nós Pecadores Agora E Na Hora De Nossa Morte Amém Ave Maria Cheia De Graça O Senhor É Convosco Bendita Sois Vós Entre As Mulheres Bendita É O Fruto Do Vos Ventre Jesus Ave Maria Cheia De Graça O Senhor É Convosco Bendita Sois Vós Entre As Mulheres Bendita É O Fruto Do Vos Ventre Jesus Ave Maria Cheia De Graça O Senhor É Convosco Bendita Sois Vós Entre As Mulheres Bendita É O Fruto Do Vos Ventre Jesus Santa Maria Mãe De Deus Rogai Por Nós Pecadores Agora E Na Hora De Nossa Morte Amém A pessoa de Senhor Tião Bino Rezo Por Todos Os Missionários De Forma Particular Os Das Minhas Intenções Diárias Senhor Zezinho e Marta Júnior Wilson Pereira Simval São Tantos Meu Senhor Vá Abençoando Vá Sustentando Cláudio Santos Já Rezo Também Por I Também Benjamin João Miguel Rafaela Davi Davi Miguel Miguel João Paulo Bernardo Lorena Theo Manuela O Juju 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 Louvado Seja Deus Está Vencendo Câncer Porque Deus É Deus Glória Ao Pai Ao Filho E Espírito Santo Como era no princípio Agora e Sempre Amém A Eleni Eleni Seja Seja Salvação A Nossa Guia São João Paulo II Rogai por Nós São João Batista Escalabrino Rogai Por Nós No Terceiro Mistério Contemplamos A Coroação De Espinhos De Nosso Senhor Pai Nosso Que estás No Céu Santificado Seja Vosso Nome Venha A Nos O Vosso Reino Seja Feita Vossa Vontade Assim Na Terra Como No Céu O Pão Nosso De Cada Dia Nos Perdoai As Nossas Ofensas Assim Como Nós Perdoamos A Quem Nos Tem Ofendido E Não Deixeis Cair Em Tentação Mas Livrai-me Do Mal Amém Ave Maria Cheia De Graça O Senhor É Convosco Bendita Sois Vós Entre As Mulheres Bendita É O Fruto Do Vosso Ventre Jesus Santa Maria Mãe De Deus Rogai Por Nós Pecadores Agora E Na Hora De Nossa Morte Amém Ave Maria Cheia De Graça O Senhor É Convosco Bendita Sois Vós Entre As Mulheres Bendita É O Fruto Do Vosso Ventre Jesus Santa Maria Mãe De Deus Rogai Por Nós Pecadores Agora E Na Hora De Nossa Morte Amém Ave Maria Cheia De Graça O Senhor É Convosco Bendita Sois Vós Entre As Mulheres Bendita É O Fruto Do Vosso Ventre Jesus Santa Maria Mãe De Deus Rogai Por Nós Pecadores Agora E Chegou Aqui Também Para Rezar Conosco Rafael Davi Que Deus Te Abençoe Deus Abençoe Sua Família Ave Maria Cheia De Graça O Senhor É Convosco Bendita Sois Vós Entre As Mulheres Bendita É O Fruto Do Vosso Ventre Jesus Santa Maria Mãe De Deus Rogai Por Nós Pecadores Agora E Na Hora De Nossa Morte Amém Ave Maria Cheia De Graça O Senhor É Convosco Bendita Sois Vós Entre As Mulheres Bendito É O Fruto Do Vosso Ventre Jesus Santa Maria Mãe De Deus Rogai Por Nós Pecadores Agora E Na Hora De Nossa Morte Amém Ave Maria Cheia De Graça O Senhor É Convosco Bendita Sois Vós Entre As Mulheres Bendito Hora De Nossa Morte Amém Ave Maria Cheia De Graça O Senhor É Convosco Bendita Sois Vós Entre As Mulheres Bendita É O Fruto Do Vosso Ventre Jesus Santa Maria Mãe De Deus Rogai Por Nós Pecadores Agora E Na Hora De Nossa Morte Amém Rezo Pela Saúde Da Minha Mãe Saúde Do Corpo Mas Principalmente Da Alma Ave Maria Cheia De Graça O Senhor É Convosco Bendita Sois Vós Entre As Mulheres Bendita É O Fruto Do Vosso Ventre Jesus Santa Maria Mãe De Deus Rogai Por Nós Pecadores Agora E Na Hora De Nossa Morte Amém Pelos Trabalhadores Em Geral De Forma Particular Aqueles Que Trabalham Em Áreas De Risco Aqueles Que Trabalham Nos Serviços Braçais Mas Também Aqueles Que Trabalham Aflitos Por Algum Motivo Visitai-os Meu Senhor E Sustentai-os Ave Maria Cheia De Graça O Senhor É Convosco Bendita Sois Vós Entre As Mulheres Bendita É O Fruto Do Vosso Ventre Jesus Santa Maria Mãe De Deus Rogai Por Nós Pecadores Agora E Na Hora De Nossa Morte Amém Glória Ao Pai Ao Filho E Espírito Santo Como Era No Princípio Agora E Sempre Amém Ó Meu Jesus Perdoai Não Livrai Do Fogo Do Inferno Levai As Almas Todas Para O Céu E Socorrei Principalmente A Que For Mais Precisar Da Vossa Inferita Misericórdia Santa Faustina Santa Teresinha Do Menino Jesus São Pio De Pitreus Sina No Quarto Mistério Contemplamos Jesus Cristo Carregando A Cruz Para O Calvário Ajude Nos Meu Senhor A Carregarmos A Nossa Cruz Ou As Nossas Cruzes Com Paciência Com Amor Com A Calmaria E Com Silenciamento De Nossa Senhora Porque A Nossa Cruz Pode Servir De Escada Para O Céu Se Bem Vivida Se Bem Carregada Maria Luciane Bom Dia Que Deus Te Abençoe Que Bom Que Está Aqui Conosco Em Oração Deus Zele Pelos Seus Pai Nosso Que Estás Nos Céus Santificado Seja O Vosso Nome Venha A Nos O Vosso Reino Seja Feita A Vossa Vontade Assim Na Terra Como No Céu O Pão Nosso De Cada Dia Nos Da Hoje Perdoai As Nossas Ofensas Assim Como Nós Perdoamos A Quem Nos Tem Ofendido E Não Deixeis Cair Em Tentação Mas Livrai-lhe Do Mal Amém Ave Maria Cheia De Graça O Senhor É Convosco Bendita Sois Vós Entre As Mulheres Bendita É O Fruto Do Vosso Ventre Jesus Santa Maria Mãe De Deus Rogai Por Nós Pecadores Agora E Amém Ave Maria Cheia De Graça O Senhor É Convosco Bendita Sois Vós Entre As Mulheres Bendita É O Fruto Do Vosso Ventre Jesus Santa Maria Mãe De Deus Rogai Por Nós Pecadores Agora E Na Hora De Nossa Morte Amém Ave Maria Cheia De Graça O Senhor É Convosco Bendita Sois Vós Entre As Mulheres Bendita É O Fruto Do Vos Ventre Jesus Ave Maria Cheia De Graça O Senhor É Convosco Bendita Sois Vós Entre As Mulheres Bendita É O Fruto Do Vos Ventre Jesus Ave Maria Cheia De Graça O Senhor É Convosco Bendita Sois Vós Entre As Mulheres Bendita É O Fruto Do Vos Ventre Jesus Santa Maria Mãe De Deus Rogai Por Nós Pecadores Agora E Na Hora De Nossa Morte Amém Ave Maria Cheia De Graça O Senhor É Convosco Bendita Sois Vós Entre As Mulheres Bendita É O Fruto Do Vos Ventre Jesus Santa Maria Mãe De Deus Rogai Por Nós Pecadores Agora E Na Hora De Nossa Morte Amém Ave Maria Cheia De Graça O Senhor É Convulso Bendita Sois Vós Entre As Mulheres Bendita É O Fruto Do Vosso Ventre Jesus Santa Maria Mãe De Deus Rogai Por Nós Pecadores Agora E Na Hora De Nossa Morte Amém Pela Pela Alma Dos Nossos Parentes Falecidos E Por Todas As Almas Do Purgatório Pelas Pessoas Que Estão Nas Estradas Viajando Agora A Passeio A Tratamento Por Alguma Providência A Trabalho A Campe Anjos Celestiais E Sustentai Meu Senhor Pelos Aniversariantes De Hoje Aniversariantes Do Mês Ave Maria Cheia De Graça O Senhor É Convos Bendita Sois Vós Entre As Mulheres Bendita É O Fruto Do Vosso Ventre Jesus Ave Maria Cheia De Graça O Senhor É Convos Bendita Sois Vós Entre As Mulheres Bendita É O Fruto Do Vosso Ventre Jesus Glória Ao Pai Ao Filho E Espírito Santo Como Era No Princípio Agora E Sempre Amém Ó Meu Jesus Perdoai-nos Livrai-nos Do Fogo Do Inferno Levai As Almas Todas Para O Céu E Socorrei Principalmente As Que Mais Precisarem Da Vossa Infinita Misericórdia Jesus Manso Humilde De Coração Ó Doce Coração De Maria Seja Nossa Salvação E A Nossa Guia No Quinto Mistério Contemplamos A Crucifixão E Morte De Nosso Senhor Jesus Cristo Nessa Dezena Eu te Suplico Meu Senhor Por Cada Pedido Que Vai Subindo Ali Nos Comentários Seu 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 Tião Colocou Ali Por Todos Que Rezam O Terço Da Misericórdia As Três Da Tarde Ele Sempre Reza Quem Puder Acompanhar Uma Oração Muito Bonita Muito Providente Dona Helenice Canta Também Lindamente Já Rezemos Meu Senhor Por Cada Intenção Cada Pedido Que Vai Ali Mas Também Aqueles Que Ficam No Coração Dos Vossos Filhos Aqueles Pedidos Que Ainda Vão Chegar Pelo Face Pelo Youtube Ali Nos Grupos Que A Gente Não Consegue Visualizar Mas O Senhor Tudo Vê Porque O Senhor É Onipotente Onipresente Onisciente O Senhor É O Alfa E O Ômega Pai Nosso Que Estás No Céu Santificado Seja O Vosso Nome Venha Nos O Vosso Reino Seja Feita Vossa Vontade Assim Na Terra Como No Céu O Pão Nosso De Cada Dia Nos Ai Hoje Perdoai As Nossas Ofensas Assim Como Nós Perdoamos A Quem Nos Tem Ofendido E Não Deixeis Cair Em Tentação Mas Livrai Do Mal Amém Rezo Por Toda Minha Família De Forma Particular Rezo Por Belinha Inclusive Já Agradeço A Oração De Todos Que Rezam Por Nós Para Que Belinha Entenda Tende Mas Sofre Muito Ainda Porque Muito Amava Ave Maria Cheia De Graça O Senhor É Convusco Bendita Sois Vós Entre As Mulheres Bendita É O Fruto Do Vosso Ventre Jesus Santa Maria Mãe De Deus Rogai Por Nós Pecadores Agora E Na Hora De Nossa Morte Amém Ave Maria Cheia De Graça O Senhor É Convusco Bendita Sois Vós Entre As Mulheres Bendita É O Fruto Do Vosso Ventre Jesus Santa Maria Mãe De Deus Rogai Por Nós Pecadores Agora E Na Hora De Nossa Morte Amém Ave Maria Cheia De Graça O Senhor É Convusco Bendita Sois Vós Entre As Mulheres Bendita É O Fruto Do Vosso Ventre Jesus Santa Maria Mãe De Deus Rogai Por Nós Pecadores Agora E Na Hora De Nossa Morte Amém Ave Maria Cheia De Graça O Senhor É Convusco Bendita Sois Vós Entre As Mulheres Bendita É O Fruto Do Vosso Ventre Jesus Santa Maria Mãe De Deus Rogai Por Nós Pecadores Agora E Na Hora De Nossa Morte Amém Ave Maria Cheia De Graça O Senhor É Convusco Bendita Sois Vós Entre As Mulheres Bendita É O Fruto Do Vosso Ventre Jesus Santa Maria Mãe De Deus Rogai Por Nós Pecadores Agora E Na Hora De Nossa Morte Amém Rezo Pelas Pessoas Que Sofrem De Sequelas Com A Chico Bunha Como Eva Colocou Ali Sequelas Também Da Covid Aquelas Pessoas Que Estão Sofrendo Dengue Misericórdia Meu Senhor Já Aproveito Para Rezar Pelas Pessoas Que Sofrem Parkinson Lembra Que De Lisete Da Mãe De Aliás A Sogra De Isaltina Mas São Tantos Meu Senhor Que Estão Desenvolvendo Alzheimer Misericórdia Ave Maria Cheia De Graça O Senhor É Convusco Bendita Sois Vós Entre As Mulheres Bendita É O Fruto Do Vosso Ventre Jesus Santa Maria Mãe De Deus Rogai Por Nós Pecadores Agora E Na Hora De Nossa Morte Amém Ave Maria Cheia De Graça O Senhor É Convusco Bendita Sois Vós Entre As Mulheres Bendito É O Fruto Do Vosso Ventre Jesus Santa Maria Mãe De Deus Rogai Por Nós Pecadores Agora E Na Hora De Nossa Morte Amém Pelas Pessoas Enlutadas Para Que Nós Entendamos Que Ninguém É De Ninguém Somos Todos De Deus Deus É Tão Pois Ele Busca Porque É Dele Nós Temos Que Entender Também Que É Muito Egoísmo Nosso Ver Uma Pessoa Sofrendo E Querer Que Fique Para Nos Agradar Porque É Um Desmame Lembra Que Como Meu Pai Sempre Me Ajudava Me Ajudava Me Aconselhava Tudo Tudo Eu Tinha Que Pedir Opinião Eu Tinha Que Pedir Conselho Então A Gente Sente Falta Mesmo Mas É Egoísmo Nosso Querer Que A Pessoa Continue Nos Sustentando Nos Favorecendo Mesmo Em Seus Sofrimentos Dá Nos Esse Discernimento Meu Senhor Ave Maria Cheia De Graça O Senhor É Convusco Bendita Sois Vós Entre as Mulheres Bendita É O Fruto Do Vosso Ventre Jesus Santa Maria Mãe De Deus Rogai Por Nós Pecadores Agora E Na Hora De Nossa Morte Amém Pelas Pessoas Que Sofrem Com As Doenças Raras Medicação Tão De Alto Custo Meu Senhor E Que Precisam Para Ontem E Que Demora Tanto Nos Processos Judiciais Para Sair Para Ser Aprovado Misericórdia Meu Senhor Porque Somente O Senhor Coloque Anjos Nessa Terra Meu Senhor Para Favorecer Essas Pessoas Quantas Crianças Eu Tenho Visto Em Relatos Vídeos Postagens Ô Meu Senhor Misericórdia Ave Maria Cheia De Graça O Senhor É Convosco Bendita Sois Vós Entre As Mulheres Bendita É O Fruto Do Vosso Ventre Jesus Santa Maria Mãe De Deus Rogai Por Nós Pecadores Agora E Na Hora De Nossa Morte Amém Ave Maria Cheia De Graça O Senhor É Convosco Bendita Sois Vós Entre As Mulheres Bendita É O Fruto Do Vosso Ventre Jesus Santa Maria Mãe De Deus Rogai Por Nós Pecadores Agora E Na Hora De Nossa Morte Amém Glória ao Pai Ao Filho E Espírito Santo Como Era No Princípio Agora E Sempre Amém Ó Meu Jesus Perdoai Nos Livrai Nos Do Fulgo Do Inferno Levai As Almas Todas Para O Céu E Socorrei Principalmente As Que Mais Precisarem Da Vossa Infinita Misericórdia Eterno Pai Ofereço Vos O Preciosíssimo Sangue De Vosso Divino Filho Jesus Em União Com Todas As Missas Que Hoje São Celebradas Em Todo Mundo Por Todas As Santas Almas Do Purgatório Pelos Pecadores De Todos Os Lugares Pelos Pecadores De Toda Igreja Pelos De Minha Casa E De Meus Vizinhos Amém Infinitas Graças Vos Damos Soberana Rainha Pelos Benefícios Que Todos Os Dias Recebemos De Vossas Mãos Liberais Dignai Vos Agora E Sempre Tomar Nos Debaixo Do Vosso Poderoso Amparo E Para Mais Os Agradecer Minha Mãe Vos Saudamos Como Salve Rainha Salve Rainha Mãe De Misericórdia Vida Doçura Esperança Nossa Salve A Vós Bradamos Degradados Filhos De Eva A Vós Suspiramos Gemendo Chorando Neste Vale De Lágrimas E Após Advogada Nossa Esses Vossos Olhos Misericordiosos A Nós Vou Vem Depois Deste Destrego Mostrai-nos Jesus Bendito Fruto Do Vosso Ventre Ó Clemente Ó Piedosa Ó Doce Sempre Virgem Maria Rogai por Nós Santa Mãe De Deus Para Que Que Sejamos Dignos Das Promessas De Cristo Amém E O Senhor Esteja Conosco Glorifiquemos O Senhor Com A Nossa Vida Sejamos Sal Da Terra Luz Do Mundo Pela Intercessão De Nossa Senhora De São José De São Miguel Arcanjo Abençoe Nos Deus Todo Poderoso Pai O Filho E O Espírito Santo Amém Gratidão Meu Senhor Por Mais Um Momento Que O Senhor Nos Oportuniza Estar Aqui Nessa Sintonia Convosco E Com Nossa Senhora São Quem Pode Fazer Por Nós Gratidão Meu Irmão E Irmã Pela Fidelidade A Deus E Nossa Senhora E Pela Paciência Porque Às Vez Eu Deixo O Momento Um Pouco Maior Porque O Desejo De Rezar Pelas Pessoas É Muito Grande Mas Nós Sabemos Que Deus Nos Sustenta Nos Dá Força E Acrescenta A Nossa Fé A Cada Dia Tenhamos Todos A Paz De Jesus E O Amor Da Puríssima Virgem Maria Abençoado Dia A Todos Nós Loide Greseli Bom dia Deus te abençoe Deus abençoe Sua Família Amor 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 Amor